Filho, quantas vezes você tem chorado? A luta tem sido pesada, mas pra você, você tem pensado até em desistir Mas ouça agora o que lhe digo, ó filho amado Quando eu ia para o Palvário, a cruz foi pesada demais Às vezes eu saía e me levantava Se eu tivesse desistido, você não teria vida Ninguém pense sem lutar, filho, consiga A sua luta nunca foi maior que a minha dor E nem suas lágrimas são maior que a cruz O soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar Meu bom querido tem que lutar Filho, você pensa às vezes que está sozinho Parece que o mundo inteiro vai se desabar Você olha para os lados e não vê saída Eu te pego nos braços e passo no deserto contigo Quando eu ia para o Palvário, a cruz foi pesada demais Às vezes eu caía e me levantava Se eu tivesse desistido, você não teria vida E quem pense sem lutar, filho, consiga A sua luta nunca foi maior que a minha dor E nem suas lágrimas são maior que a cruz O soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar Mesmo ferido tem que lutar O soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar Mesmo ferido tem que lutar Mesmo ferido tem que lutar Mesmo ferido tem que lutar